A Geografia dos Sons Um programa de Luís Tinoco Bem-vindos à Geografia dos Sons e ao primeiro de um ciclo de programas dedicados a obras recentes de compositores espanhóis. 16 anos mais novo do que Rueda, Oscar Colomina, nascido em 1977, formou-se em composição em Londres, onde estudou com Malcolm Singer na Gildall School of Music and Drama e com Simon Bainbridge na Royal Academy of Music. Sobre a peça que iremos escutar de seguida, incluída no mesmo CD do Grupo Instrumental de Valência, Colomina explica ter-se inspirado no conto de Julio Cortázar, Las Ruinas Circulares. Na sua partitura, composta em 2013 e inspirada num conjunto de desenhos de círculos sobrepostos, o título surge alterado para Los Circulos Ruinosos. A Círculos Ruinosos 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 com uma inspiração literária para a escrita de uma partitura. Neste caso, o ponto de partida foi o romance de 1976 Todos los fuegos, el fuego. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL Un pupé en flama, uma boneca em chamas, inspirada no romance de Julio Cortázar, Todos los fuegos, el fuego.